e olá pessoal hoje vamos com mais um vídeo aí galera hoje o vídeo de detectorismo é galera semana passada não deu não deu para mim fazer o vídeo de detectorismo mas eu tô sempre postando alguma coisa aí galera para trazendo aí para vocês né mas hoje vamos com o vídeo de detectorismo galera amei a natureza aí galera como vocês podem ver ó o mato todo verdinho galera ó os pés de mato graças a deus choveu né aí ó pé chique chique valeu galera siga o vídeo aí galera acompanha o vídeo aí vamos que vamos é isso aí galera e temos um sinal né temos um sinal já aqui ó se não um pouco variado né vamos cavar galera vamos cavar pessoal vamos ver o que se encontra aqui né quem sabe uma moedinha né vamos conferir novamente né galera é galera parece que já saiu então Vamos passar, amiga, a ver. Vou botar aqui um pouco a imagem. Acredito que está... Aqui, galera, achei. Aqui, olha. Olha só. É uma moeda, galera. Olha só, galerinha. É uma moeda, galera. Olha, galera, que coisa linda. Ainda está em bom estado de conservação, hein, galera? É uma moeda. Coisa boa, pessoal. Olha só. Depois vou estar dando uma limpadinha nela, mas dá para ver direito, galera. Olha, pessoal. Valeu, galera. Belo achado, hein? E é isso aí, pessoal. Encontramos mais um sinal, galera. Olha só. Está dando para a moeda, galera, aqui no finalzinho. Desse 40 aqui, ó. Mesmo em cima do número 40. É isso aí, galera. Vamos cavar, né? Para ver o que a gente encontra, galerinha. Opa! Opa, galera! Olha só, pessoal. Meu Deus, que... É um patacão, galera. Olha só o tamanho dessa moeda. Olha só, galerinha. Galera, eu confesso a vocês que eu já tinha passado outras vezes aqui. Eu já encontrei um desse aqui, mas não era... Olha só, pessoal. Não dá para ver numeração nem nada. Vou dar, galera. Deixa eu ver. Não dá para ver direito, galera. Quando eu limpar, eu vou estar trazendo. Mas olha só o tamanho desse. É bem interessante, galera. Olha só. É o segundo que eu encontro desse tamanho, galera. É um patacão gigantesco. Que belachada, hein, galera? E se vale o like aí para o detectorista, galera? Valeu, galera. Depois eu vou estar limpando aí esse belo patacão, hein, galera? Olha só. Olha só, galera. Aparelho. Olha. Casa velha. Aqui, ó. E aqui encostado, esse belo achado, né, galera? Olha só. Que belo achado, hein, galera? Eu vou passar o aparelho mais uma vez, pessoal. Mas... Que belo achado, hein? Aqui tem muito ferro, galera, ó. Ó. É ferro. Quando a pita para menos assim, é pedaço de ferro. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau. Obrigado.